Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo e calma aí, eu não vou trazer nada de Minecraft não. Eu só tô trazendo esse vídeo pra trazer uma videochamada aí pra vocês, né? Que... eu tô aqui mais pra divulgar o canal de uma pessoa que eu gosto muito, a Melissa. O link do canal dela vai tá na descrição. Ela vai fazer vídeo de Minecraft aí. E eu gostaria que vocês entrassem lá, avaliassem já, ela já tem um vídeo lá postado. Deixem sugestões também lá e se inscrevam no canal dela. Esse vídeo aqui é bem rápido mesmo, só pra falar isso. E eu sei que alguns pensaram, caralho, ele vai voltar com Minecraft. Não, não vou. Outros pensaram, caramba, mano, o que você tá fazendo nesse jogo? Porque eu, depois de muito tempo que eu joguei Minecraft, tipo, eu jogava muito Minecraft. É... Basicamente eu peguei um ódio do jogo porque pra mim saturou. Não saturou o jogo só em si, quanto o YouTube. Então daí eu basicamente meio que dei uma abandonada geral. Me desinscrevi de todos os canais que faziam na época. E nunca mais voltei atrás do jogo. Um ótimo ainda abaixo o jogo pra entrar e dar uma zoada. Mas nada muito sério. A única coisa que me fez realmente voltar pro jogo, mas eu não trouxe pro canal, foi o Craftlandia, né? Que é aquele servidor online lá. Mas depois de um tempo também, ó, eu abandonei todo o dinheiro que eu já tinha juntado. Que era dinheiro pra caramba. Eu era até um pouco conhecidinho no servidor. E, tipo, eu dei pra galera tudo lá, o dinheiro, os itens e saí. Mas vai que alguém aí queira que eu faça, né? Vamos ver. Vai de vocês. É... Daí no caso eu gravaria com ela e com alguns outros amigos que eu tenho ainda. Alguns colegas que jogam. Tem até alguns colegas que querem voltar com o canal, mas tá meio sem vontade. Talvez eu até dê uma força. É... O vídeo é bem rápido. É... Espero que tenham gostado. Não sei se tem muito o que gostar porque é mais informativo, né? É... O canal dela tá na descrição aí. Um beijo na bunda de cada um de vocês. Falou... Ah! E essa textura que eu tô usando, vou deixar o link dela na descrição. Não sei se alguém vai ter interesse, mas é uma textura muito louca. Ela é um pouco pesadinha, mas é uma textura muito linda. É... Mas é isso aí. Valeu. Falou. E... Ai! Fui! Eita, não fechou. Eita, não fechou. Eita. É tarde.